Paz, vocês são o nosso corpo civil, são pessoas que temos certeza que estiveram e que sempre estarão ao nosso lar em todos os momentos. Tudo o que somos hoje é reflexo da educação que nos deram. Vocês sempre nos deram muito amor e carinho, porém, nem sempre passaram a mão em nossas cabeças, pois, quando necessário, também puxaram a nossa orelha. Obrigada por estarem mais uma vez junto conosco neste momento tão importante em nossas vidas. Por mais que procuramos expressar o nosso amor, e a nossa gratidão a vocês, que nos deram a vida e nos ensinaram a viver com dignidade, que iluminaram os caminhos obscuros com a fé e dedicação, para que nos trilhássemos sem medo e cheios de esperanças, que se doaram inteiros para que pudéssemos realizar os nossos sonhos, que nos faltam palavras, pois estes momentos são infinitos. Por isso, dizemos simplesmente de todo o coração, amamos vocês. E muito obrigada por tudo o que fizeram e fazem por nós. Aplausos 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 muito bem, parabéns aos pais presentes, né, vocês, aquele bebê que chorava, que tocaram o berço, seguraram no colo, aí está o homem, né, vocês deram papinha, que vocês levaram à igreja, vocês, então, aqui o fruto do amor de vocês, né, também a Patrícia, fruto deste amor, é essa colhida, né, que vocês deram ao dom de Deus, que vocês acolheram ao dom de Deus, o dom da vida, e aí está o fruto deste amor de vocês, que Deus nos recompense, por essa tão grande data, de acolher o dom da vida, parabéns, uma salva de palmas a esses pais, parabéns, parabéns filhos, né, Patrícia e João, a comunidade acolhe, a comunidade cura, a comunidade motiva, e hoje vocês estão dentro dessa comunidade, são desoperados, um sinal visível da presença de Deus, de que forma vocês vão servir a Deus, dentro do sacramento do matrimônio, que este lugar, o matrimônio seja um lugar de vida, um lugar de santidade, um lugar de felicidade, parabéns, muito bem, todos de pé em pé, vamos lá, parabéns, vocês presentes, as testemunhas, são mais do que padrinhos, são testemunhas, testemunhas, né, deste evento, são testemunhas, a presença de Deus, junto a Deus, o Senhor esteja convosco, e o Senhor esteja convosco, e o Senhor esteja convosco, o pessoal de Cascavel, aqui presente, né, obrigado pela presença, sejam sempre bem-vindos, a Paróquia São José Operar, pela intercessão de Maria, né, rezam terço lá nas séries, né, já veio até o milagre de Deus, provei um terço, nós vamos pedir a bênção de Maria, a bênção de Deus, por meio de Maria. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida, Pela intercessão da Mãe aparecida, a Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tenham todos uma boa festa, aos recém-casados, boa festa e uma boa noite, tenham todos uma boa noite, e de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora um beijo dos recém-casados. Aplausos 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 Aplausos